Bom dia fiel, tamo junto mais uma vez, vai Corinthians, vamos falar de Corinthians, informações do dia, antes de tudo peço um brilho de mente para que você se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, seu comentário, que é extremamente importante o seu comentário, a sua opinião. Nós ainda não tínhamos nenhuma notícia, já antecipando logo de cara, o nosso eterno capitão Fred Rincon, capitão do primeiro mundial do Corinthians, bicampeão brasileiro pelo Timão, 98-99, sofreu um gravíssimo acidente, a situação ainda é extremamente delicada, muito grave, muito grave mesmo, mas até o momento. Nós ainda não recebemos nenhuma informação sobre o Rincon, estou até falando com um amigo meu aqui, que tem contato com o Vampeta, que está em contato com a família do Rincon, e até agora nenhum, nenhuma informação. Assim que ele me der algum posicionamento aqui, eu falo com vocês, tá legal? Não, mas continuamos em oração pelo nosso eterno capitão. Bom, o Botafogo que é mosquito, o Botafogo que é mosquito, o Botafogo fez uma proposta na casa de 4 milhões e meio de dólares, a proposta maior que o Botafogo chegou, que daria algo em torno de 21 milhões de reais. O Curitiba ressachou a proposta, não aceitou no primeiro instante, hoje é o último dia de transferência. Então, se houver ainda algum interesse, alguma possibilidade de transação, tem que ser feita hoje, né? Vamos aguardar. Minha opinião, 4 milhões e meio de dólares, por mais que seja um atacante fraco, esforçado, mas ultimamente não vem produzindo nada, eu acho muito pouco. Eu espero que a proposta seja um pouco melhor. Acho que uns 8 milhões de dólares, né? Acho que tá bem vendido, 6 milhões e meio de dólares. Por isso, colocar seus 30 milhões no bolso, acho que valeria a pena. Vamos aguardar. O Texão, o Texão, o Lúcio de Dinheiro, faz uma proposta decente, porque tem 24 anos só, né? Não é com uma proposta bizarra dessa. Vamos aguardar. Mas, a proposta tá na mesa. O jogador vem com bons olhos, tá? Saída pro Botafogo. Ele entende que é interessante pra ele, terá mais tempo em campo e é o intuito do Mosquito. Lembrando, também, que o Mosquito tem contrato com o Corinthians até 31 de 12 de 2023. Então, assim, o Corinthians, se quiser negociá-lo, tem que vendê-lo até a próxima janela do próximo ano. Depois, sai de graça. Tudo isso tem que ser analisado. Também, né? Porém, é... Ó, gente, chegou uma notícia aqui. Eu sou o Ricardo pela notícia. Bom dia. Chegou agora. 11 e 14. Tá aqui, ó. 11 e 14. Chegou a mensagem. Já não dá pra vocês ver isso por causa do reflexo da luz. Vamos lá. Perguntei alguma notícia do Rincon. As mortes cerebrais são fake news. Sim, está em estado crítico. O impacto foi forte. Não confirma morte cerebral ainda. Só fake news em grupos. Tá? Ele até colocou. Que chato. Todo mundo que não dá notícia de morte. Infelizmente. É, meu amigo. Infelizmente, os corvos estão soltos. Eu estou dando notícia que você me passou aqui. Estou fazendo um vídeo. Para o pessoal saber da real. Então, neste momento, não tem nada de morte cerebral. O estado é crítico. Muito, muito complicado. Falamos isso durante a madrugada. Mas, Fred Rincon ainda permanece entre nós. Vamos aguardar as próximas horas. Aí foi feita uma cirurgia de 2 horas e 45 minutos. Uma cirurgia longa. Para diminuir o impacto que houve. O cérebro está muito inchado. Para diminuir um pouco esse inchaço. Para os médicos poderem tentar avaliar a extensão da lesão. Que neste momento não dá para ser avaliado. Complicado, né? Nós fizemos oração aqui hoje à noite, no final da live. Cada um mantido na sua fé, na sua crença. E vamos continuar pedindo adeus pelo Fred Rincon. Força aí, capitão. Força que a gente está aqui torcendo muito por você. Bom... É ruim falar dessas coisas, cara. A gente perde até o... O sentido de falar as notícias, sabe, cara? É complicado. Para quem não sabe, o Rincon foi o capitão do Mundial de 2000, né? Um líder extremo no Corinthians. Um cara que prezou pela lealdade aos seus amigos, aos seus companheiros de equipe. Um cara muito sincero, né? Esse tinha sangue no olho. Tem sangue no olho, né? Tinha, quando fala em campo, né? Está vivo ainda. E eu acredito que... Eu tenho fé que ele sairá dessa. Bom... É... Ontem o... O suposto... Ou é melhor, né? O rapaz que... Ameaçou o Cássio, a sua família. Ele... Ele veio pedir desculpas, né? Mas... Ô, pediu perdão. Explicou que não faz mal para ninguém. E aquela coisa toda. É... Aí eu fiquei pensando, né, gente? Pô, mas o cara teve o tempo todo para pedir perdão. Ele poderia ter chegado e me falado... Meu... É o seguinte... É... Noutros dias de manhã, eu estou arrependido. Feito uma... Entrada em contato. Feito sinal de fumaça. E eu quero receber a opinião de vocês, né? Sobre isso. É... Deixa eu mostrar aí o vídeo que ele... Que ele pede desculpas, né? Ao Cássio, a sua família. E eu quero ver a opinião de vocês. Primeiramente, o Cássio falando, né? Então, assim... Eu fico chateado, sabe? Mas... É... Respeito. Respeito a crítica. Respeito quando as pessoas me criticam por ter tomado um gol ou por errar. Eu sou ser humano, né? Faz parte do crescimento, assim. Jamais. Jamais. Jamais vou me achar maior que a situação, porque isso é uma tolice. Se eu me achasse isso... Até porque, do meu ponto de vista, já falei em outras vezes, não é fazer no médio, mas... A torcida do Corinthians que representa... Não existe um maior ídolo, um maior jogador da história do Corinthians. Ou seja, existe a torcida, a torcida é pior ao Corinthians até o final. Só que, eu acho que tudo que aconteceu, assim, com a minha família, com a minha esposa, essas ameaças que aconteceu, a gente sente. Não vou dizer que eu não sinto, que eu não fiquei chateado, que eu não fiquei frustrado. Fiquei sim, mas... Bola pra frente. Vamos seguir trabalhando. Tenho total certeza que tem coisas muito boas pela frente e é da sequência. Tá aí. Essa é a declaração do Cássio. Vamos ver o que o Sheik Caçador falou, né? Tá indo aí ao vivo. Peraí. É o Sheik Caçador, ele que veio aqui e prestou depoimento. Você disse que queria vir aqui, vai pedir desculpas, é isso? Queria pedir perdão pro Cássio, pra toda a família dele. Eu fiz isso num momento de raiva, não tive nenhuma intenção de prejudicar ninguém, não represento perigo pra ninguém aí, não. Só queria pedir perdão pra ele e pra toda a família dele mesmo. E você é casado, você tem filhos e mandou isso pela esposa dele. Um pouquinho demais, né, Igor? Não, senhor. Realmente, é porque eu tentei entrar em contato com o próprio Cássio, mas como lá tava fechado, eu não consegui, entendeu, senhor? Mas eu sei dos meus erros, eu sei que eu errei mesmo, tô aqui pra pedir perdão, me redimir aí e fazer o que for preciso pra mudar de vida aí, é isso aí, senhor. Só perdão. De onde é que surgiu esse plano? Não, senhor, surgiu da raiva, senhor. Tava com raiva num momento de raiva ali, entendeu, senhor? Tá aí. Essa é a... É o posicionamento do Sheik Caçador. Vocês, eu gostaria da opinião de vocês, o que vocês acham de tudo isso, tá legal? O Corinthians treina, treina forte, hoje, né, vai ter treino. O Sonor Gantos deve ter tido pela parte de sua manhã. E amanhã é o jogo da temporada do Corinthians. O Corinthians não pode ter um resultado menos do que uma vitória. Ou o Corinthians vence e o Corinthians traz a vitória pra casa, ele pode escolher. Ou ganha o jogo, ou dá três opções. E eu espero que o time seja basicamente o que venceu o Botafogo. Né? É... E eu tô muito curioso pra ver essa escalação. Muito curioso. Pra mim, e se eu sou o Vitor Pereira, só volta Fagner na direita e Renato no meio campo. Só. Ah, e o resto? Banco. Banco. Mas tira o Guedes, irmão. Põe o Renato pra jogar ali por dentro. Joga sem centroavante. Melhor do que ter um cara que tá sem vontade nenhuma de correr em campo. Eu faria isso. Agora, se eu voltar Gil, voltar Fábio Santos, aí realmente eu vou ficar bem preocupado. Acho que os meninos mostraram que tem condições, sim, de seguir em frente com esse Corinthians, né? E às vezes temos que tomar decisões drásticas, que muitas vão falar, meu Deus, será que tem que tomar? Pra coisa entrar no eixo, entrar no curso. E o curso, o Corinthians precisa renovar esse time. O Corinthians precisa mudar. E eu acho que a mudança chegou agora. Não dá pra reverter mais. Ao meu ver, é irreversível essa situação da mudança que o Corinthians precisa se fazer. Pelo menos é a visão que eu tenho. É a visão que eu tenho. Mas quero saber a sua opinião. Você, você, corinthiano, aceitaria vender um mosquito? O que você acha? O Corinthians deve vender um mosquito? Você, fiel, aceita? No lugar do caço, aceitaria as desculpas do Sheik Caçador? Você, no lugar do Victor Pereira, manteria o time ou traria de volta Gil, Fábio Santos, Jô? É, entenderam, né? Vocês trariam? Não, 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 não. Só traria Fagli e Renato de volta? Já que o William deve jogar e etc. Qual a sua opinião? Deixa aí um recado, deixa aí nos comentários, é muito importante, cara. É você, corinthiano, tem que ter uma opinião. Aqui é a minha. Gostaria de saber a de vocês. Bom, por enquanto, recapitulando, não tem nenhuma notícia mais do Rincon. Estão colocando nos fake news aí, é, é... A morte cerebral do Fred e é fake. O estado, volta a dizer, é crítico, muito complicado. O impacto foi muito forte, mas ninguém confirma a morte cerebral do... Celebral, né? Desculpe. É, do ex-capitão corindiano Fred Rincon. Sofreu um acidente ontem, né? Na coluna, aos 55 anos de idade. Vamos aguardar. Tá ok? Qualquer novidade, a gente volta correndo pra falar pra vocês. 4 e 15, 16 e 15, a gente tá aqui no ar. Pra fazer a nossa live da tarde. Tá ok? E a noite, às 11h35, nossa live noturna. Quase um pré-jogo, né? Corinthians e Deportivo Cali. Tamo junto. E vai, Corinthians. Valeu, fiel.